Fala cambada, tudo bom com vocês? O Sabex Hermínio aqui pra mais um vídeo, hoje segunda-feira, dia 2 né, 2 de dezembro, último mês do ano, mês de novembro com a graça de Deus foi um mês muito bom, bastante trabalho né, como não podia ser diferente né, dezembro também eu acredito que até o dia 20 vai ser legal, depois vai dar aquela calmada de Natal, mas vamos pra cima onde já estão de sol indo pra Ião, final de semana na praia com o menino, com a mulher com a esposa, a família né, então comemoremos aí o encerramento do mês de novembro que foi um mês bem positivo cara, é muito bom quando o mês encerra aí na sexta-feira né, independente se for sexta, sábado, quando o mês encerra com a semana cheia é bom porque dá pra dar aquela respirada, agradecer e se programar aí pra próxima, próximo dia, vamos lá ó, o burrinho tá com agora nesse momento com 15.949, tanque cheio, acabei de encher o tanque, eu começo sempre o dia com o tanque cheio, independente se tem entrega ou não, tem que tá pronto, porque a hora que começar as entregas, quanto menos tempo eu tiver que parar pra abastecer, eu, pra mim melhor né, e não adianta ficar botando em 30, em 30, 50, 50, que só vai, só vai fazer tu parar cada vez mais, a gente nem presta pro carro tu ficar botando essas migalhas aí, completo, tanque, tu vai ter que rodar igual, e que tu ganha tempo né, fica a minha dica aí mais uma vez né, vambora, vambora E aí, tamo indo aqui a Capivari de baixo, passando pro Capivari de baixo né, tamo indo a Inbituba, praticamente aí, mais exato, ali na região de Itapirubá, praia de Itapirubá, praia bem bonita aqui da região Turma, agora me lembrei de um fato, volta e meia tem algum inscrito ali que bota nos comentários assim, Hermínio, eu quero começar agora, tamo pra comprar um carro, não tenho todo o dinheiro Primeiro, o que que tu me acha de eu comprar um carro, uma parcela vinda de 500 reais, e eu pago de boa? Ah, uma parcela vinda de 700 reais, e eu consigo pagar de boa trabalhando, como é que, o que que tu acha? Primeiro cara, olha o grau de responsabilidade que tais me passando ao me fazer uma pergunta, vai que eu sou maluco e digo, não cara, 500 reais, 700 reais, tu paga tranquilo, paga suave, paga como tu queres nas costas Eu vou ter, eu vou estar sendo muito irresponsável, eu não sei aonde tu mora, eu não sei o teu estado, eu não sei como é que tá o teu mercado, eu não sei como é que tá a situação, eu não sei como é que é aí, entendeu? E mesmo que eu soubesse ainda, é muito pouco, é, informação pra eu decidir se dá ou não Então, cara, o que eu digo é o seguinte, ó, pra quem que tá começando, quem que quer começar, quem tá pensando em entrar na área de transporte, presta, entra sem parcela Compre o carro mais novo que tu conseguir, é, comprar, porém à vista, eu já disse isso em inúmeros vídeos, né Eu entrei com uma 2004, que eu tinha a condição de entrar na época, era com uma 2004, muito boa, diga-se por final Mas eu entrei com esse carro aí na vista, paguei, eu acho que foi 15, 600, né, na época E é o que eu consegui, então, o carro mais novo que tu conseguir comprar sem parcela é uma 2008 É uma 2008, é uma 2006, é uma 2004, é uma 2001 É claro que o carro ficou muito, muito velho e tal A tendência dele é um problema maior, isso aí não seja hipócrita, né, tudo mais que a gente fala O carro tem dono, não tem ano, mas o carro, quanto mais novo, menos dono precisa, né, entendeu o que eu quero dizer Eu considero a 2004, pra trabalhar diariamente no pau, a 2004 o mínimo de ano pra se começar Eu, eu, opinião, minha, do Hermínio Ah, uma 2000 e não trabalha, trabalha, uma 2000, uma 96, uma 97, trabalha Mas eu hoje teria um carro desse pra carro reserva, carro reserva Ah, uma 2000, 2001, 2002, 99, 98 pra carrinho reserva Ah, não, meu carro vai pra uma revisão grande aí, vai ficar um, dois dias aí baixado Vamos trabalhar com um carrinho reserva Agora, pra único carro, eu, o mínimo é 2004, opinião minha, tá E mesmo assim, a minha 2004, tava bastante probleminha, não era assim, porque ela tava ruim de mecânica Era um carro rodado, a 2004, a Fiorino a quadrada, também é um carro que vem quebraduzinho, sim A manutenção é barata, é, é coisa simples de mexer, é Todo mecânico mexe, o Fiorino mexe De contrapeça, por tudo encontra Mas é um carro que está constantemente em oficina Bom, e o carro, quanto mais novo, menos oficina Quanto mais novo, menos dono precisa, né Então, a minha opinião é Não começa no ramo, se tu não tiver nada certo ainda Não começa pagando parcela nenhuma Bom, mas aí eu tenho só 7, 8 mil Não compro nada com isso Então, espera, segura mais um ano, mais dois anos Vai guardando uma graninha Que é pra quando tu entrar, tu já entrar com um carrinho Mais ou menos, né Então, não aconselham ninguém a entrar na atividade com parcela Tá bom, pessoal? Ah, mas eu moro com a minha mãe, eu tenho 19 anos Aí é outro dos 500, né Cada um sabe da sua situação, né Mas, eu sempre preguei isso Depois, conforme tu vai trabalhando no mercado Tu vai conseguindo o cliente Tu vai fazendo o teu nome Tu vai, entendeu? E aí, tu vai melhorando gradativamente Tá bom, pessoal? Vamos continuar, hein Toma aqui no APEG E aí, Toma? Estamos chegando Aqui está vindo um trenzinho Aí, o Intermoldá A gente está vindo ali do Porto Da Dimituba Um trenzinho aqui no Intermoldal Vamos Vamos ver se eu consigo Licar pra cá Esse suporte Aqui, à direita Eu vou pra Praia de Itapirubá Que fica aqui pertinho Aqui na frente E aqui nós vemos no Posto Rosso Diazão Diazão de sol Sol é massa Eu gosto muito de diazão O arzinho ligado O ar condicionado não é luxo É necessidade O ar condicionado é necessidade Nós paramos Aqui é o nosso escritório Aqui é o nosso escritório Aqui é luxo Vai trabalhar no escritório Aqui é o nosso escritório Só que a gente para Oito, dez, doze horas por dia aqui dentro Vai em casa só pra dormir Dar um beijo na família E no outro dia daqui de volta Quando vai em casa ainda Dependendo aí de quem Pega uma pegada mais de viajada Então Se é pra ter conforto Se tiver que escolher É escolher aqui ainda Então gente Principalmente o pessoal Que faz aí Rio pra cima E aqui Aqui torra Aqui torra muito Aqui só é frio Aqui só é frio no inverno Aqui só é frio no inverno Que o calor aqui O sol É mais quente Do que muito estado É que machuca Tô vermelhão Aí no final de semana Então cara Ar condicionado é necessidade Não luxo Fechou turma Aqui o local A entrega tá pronto Bem rapidinho aqui Fiquei aqui Acho que dez minutinhos Tô saindo aqui Na manha do gato Aqui é o posto rosso De Aqui do trevo de Itapirubá Saindo na manha Agora eu vou Agora são Quinze pro meio dia Volta pra Tubarão Chegar em Tubarão Já umas Sei lá Onze e meia Desculpa Agora são quinze pras onze Quinze pras onze Chegar em Tubarão Aí umas onze e meia E vamos Descansar um pouquinho À tarde Deve aparecer mais coisa Aí valeu Pra finalizar Finalizar com essa vista Aqui Não tô nem olhando Que eu tô filmando Tá Olhando pra frente Chegando aqui na laguna Ah lá E aí como é que o cara Vai querer Sair pra ir pra muito longe Cara É mais no verão ainda Eu gosto de ficar Pela minha região Pra ser bem sincero Não significa Que eu faço entregas Urbanas Mas eu faço entrega Na minha região Entendeu Eu faço entrega Ali em Floripa Eu vou em Araranguá Vou em Balneário Camboriú Vou em Joinville Vou em Bumenau Vou em Jaraguá Vou na Serra Lages Caçador Né Paraná Então essa minha região sul Aqui né Eu gosto de fazer muito Né Sou louco pra minha região Deixa eu tentar agora Dar uma aproximada aqui Que é a Ponte Arenta Galipaldi Né Vocês já estão de saco Cheio de ver nos meus vídeos Ela fica aqui Da minha casa O que 25km Entendeu Então Pô cara Eu gosto daqui pra caralho Eu não Eu não faço entregas Urbanas Né Porta em porta Tal Mas as minhas entregas Também não são viajadas E quando tem alguma Viagenzinha Tal Se sair pra fora aqui Dos três estradas do sul Eu Eu compartilho Aí Que é Aquela ponte antiga A ponte de 100 anos atrás 150 anos A ponte agora Até pouco tempo Alguns anos atrás E aqui a ponte Arenta Galipaldi Né Lá Não dá pra ver É o farol de Santa Marta Onde tem umas dunas Lá atrás Lá Se tiver aparecendo umas dunas O farol é lá O farol de Santa Marta Né O cabo de Santa Marta Cara Minha rotininha é essa aqui Esse aqui é meu escritório Entendeu O que eu gosto de fazer É trabalhar por aqui É estar aqui E hoje Com a graça de Deus Eu vivo disso Né É o meu ganha-pão É o meu sustento Né Juntamente com a minha esposa Aí E vamos E vamos E vamos embora Vamos trabalhar então Gente Uma ótima segunda-feira Uma ótima semana Um ótimo mês de dezembro Tamo junto E ao longo da semana Vamos conversando A casinha do camarada O cara mora mal Vamos conversando Quero ver se faço uma livezinha Essa semana Não vou prometer Mas Dando uma brechinha E faço uma livezinha Com vocês Um forte abraço Fiquem com Deus E tudo de pão